Grupo de apoio ao turismo e eventos, o GAT, vem fazendo patrulhamento nos atrativos aqui de Foz. E olha só, tudo isso pra reforçar a segurança. O Rodrigo Licurgo traz mais informações agora, ao vivo, na tela da Massa 1147. Bom dia, Rodrigo! Oi, Flávio! Bom dia pra você e bom dia a todos que estão assistindo o Tribuna da Massa. E ó, é isso mesmo, a partir de agora, os turistas que vierem a Foz do Iguaçu e também as pessoas, nós, iguaçuenses, que estiveram fazendo turismo aqui na cidade, a gente vai ter um apoio a mais, uma segurança a mais. Isso porque foi criado o GAT, Grupo de Apoio ao Turismo e Eventos. Ao turista e eventos, desculpe. E aí, é um grupo que foi assim, eles foram, é um grupo de guardas municipais que fizeram aí, receberam essa missão. Então, a partir de agora, eles vão fazer aí rondas nos principais hotéis, nos hotéis de Foz do Iguaçu e também nos atrativos turísticos. Mas não é só pra dar segurança, eles também vão servir como um apoio, como um local de informações. Então, eles têm uma viatura bem característica, já bem, é... umas cores bem chamativas mesmo. E eles vão estar sempre fazendo ronda aí nos principais hotéis e parados em locais fixos, em eventos de grande movimentação, em datas de grande movimentação. Esses guardas municipais passaram por um treinamento, eles ficaram aí algumas semanas visitando esses hotéis e esses atrativos turísticos, justamente pra entender, né, como é que funciona, como é a dinâmica das coisas, os horários de maior movimento, quais as necessidades de quem está nesses locais. E agora, com todas essas informações, eles vão aí começar esse trabalho, aliás, já começou esse trabalho. Então, você turista que está nos assistindo, se você ver a viatura do pessoal do GAT, se precisar de alguma coisa, se precisar de algum apoio, você pode recorrer a eles, porque eles estão aí justamente pra isso. Boa notícia, Flávio. O turismo é importante aqui pra nossa cidade, a segurança também. Então, mais um reforço aí na segurança pública e na segurança dos nossos turistas. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Bacana, Rodrigo. É isso aí. Quanto mais investimento na segurança, melhor para a nossa população. Obrigado pela sua participação ao vivo no Tribuna da Massa. Obrigado pela sua participação.